O primeiro tempo que o Botafogo jogou muito bem, o Tchô entrou com o camisa 10, substituindo o Guilherme Garret, acredito que o Tchô deu a ter sentido uma contusão, até pela própria queda de rendimento que a gente pôde observar. Queria que você falasse primeiro dessa vitória, consolidou a liderança nesse final do primeiro turno. E a segunda pergunta que eu ia fazer para você, está satisfeito com o seu evento? Como você acha que precisa de um outro camisa 10 para substituir o Guilherme, o Botafogo perdeu muito com essas ausências? Queria que você fizesse um panorama geral disso aí para a gente. Boa noite. Realmente, primeiro tempo nosso muito bom, dentro daquilo que a gente apresentou de proposta para os jogadores, de pressionar a saída de bola do Tom Benci, do meio para frente é um time muito qualificado, muito bem treinado pelo Ramon, então a gente tinha que fazer com que essa bola chegasse quebrada para eles, os jogadores de frente, que não poderiam sair com essa bola trabalhada, porque eles têm um tipo de bastante movimentação do meio para frente, além de contar com o apoio dos laterais, principalmente o lateral direito. Então a gente tinha que fazer com que essa bola chegasse quebrada lá, e precisamos pressionar bastante a saída de bola, e a partir do momento em que a gente pressionou, a gente passou até a bola. Criamos ali boas chances de gols, fizemos o gol, uma boa bola fiada ali para o Felipe, para o Pintinha, e criamos outras tantas chances. Poderia já ter definido o placar talvez no primeiro tempo. Mas assim, realmente uma situação que atrapalhou um pouco a questão do Tchor, né? Começou bem, até os 25, 30 minutos, mas teve uma torção de tornozelo. Tentou ir com sacrifício ali, no intervalo também a gente conversou com ele, queria tentar mais um pouco. Ele, infelizmente, conseguiu mais uns 10, 15 minutos só, e acabou, de uma certa forma, atrapalhando um pouco, né? Foi aquele momento ali que a nossa equipe sentiu um pouquinho, e o adversário passou a trabalhar um pouco mais a bola pelo meio, né? Principalmente com a mudança do Ramon, ele tirou o número 8 ali, o Cássio, trouxe o Francis Márcio para o segundo volante, e caiu, né? E acabou que eles começaram a ter um controle de bola maior. Foi onde a gente fez as alterações ali, com a entrada do Everton Santos e do Júza, aí equilibramos novamente o meio. Mas o adversário, o adversário qualificado também, criou dificuldades para a gente, poderiam ter definido a partida no contra-ataque. Mas, de um modo geral, o tio agradou, o clube está dentro do mercado também, semana e sério, as inscrições, a gente já vem conversando a respeito de alguns nomes, até porque nós vamos precisar repor, né? Essas festas que saíram. Mas, de um modo geral, desde que o tempo que a gente conversou, o Léo Franco me passou, que também já estava conversando com alguns jogadores, também participei desse processo, e acredito que, ao longo da semana, deve ter novidades e a gente repõe peças aí com boas características dentro daquilo que a gente pensa. Quando é, toda a vitória é importante, não tenho a menor dúvida, ela é importante na população, pode ouvir o turno em primeiro lugar em seu grupo, é importante no critério dos empates. Mas, essa vitória, pelos fatos ocorridos, ela tem um sabor ou um tom especial. Ela tem uma importância maior, porque é uma resposta do elenco, que a gente ainda não tinha, essa resposta do elenco, em relação a tudo que aconteceu. Você entende assim também? Eu quero destacar aqui que o elenco do Botafogo, boa parte desses atletas, estavam aqui no Campeonato Paulista. O elenco do Botafogo sempre deu uma resposta positiva nos momentos que poderia ser questionado, né? Como a gente comprou até com a situação de salário atrasado no Paulista, e muita gente ficou em dúvida como seria a resposta, e eles deram uma resposta positiva. Eu não tinha dúvida que ele ia dar resposta. Na última coletiva eu ainda falei, a questão de ganhar ou perder significava que poderia... Qual seria realmente o sentimento deles? Ganhar ou perder no jogo. Mas é claro que todos ficaram tristes, mas a vida continua, são todos profissionais. E o elenco do Botafogo, saíram três atletas que nos ajudaram muito nesse início, mas não foram só eles que construíram as vitórias, e a boa campanha tanto no Paulista, quanto principalmente agora na Série C. Tem um grupo de jogadores de boa qualidade, jogadores trabalhadores, e o torcedor pode ter certeza, que por falta de empenho e dedicação, isso não vai faltar até o final da convenção. O elenco do Botafogo é um elenco muito bom e muito equilibrado, mas é inegável que o time perdeu, vamos chamar de qualidade técnica, tá? Em determinadas funções, tanto do Eric, como do Garré, como do Diego na frente, houve um decréscimo de qualidade técnica. E agora você perde mais dois, o Martins e o Carlos Henrique, os pênis do Campo Terceiro Amarelo. O pessoal da Nuban, o elenco, você consegue reencar o mesmo nível, ou você vai repensar, de repente, até a forma de jogar, em função das circunstâncias? Eu não acho que a gente perde na questão técnica, não. A gente muda a característica dos jogadores, né? A engrenagem da equipe, a gente passa a ter que trabalhar ela de uma forma diferente. O Caio Dantas tem uma característica diferente do Diego, mas não é que perde na questão técnica, perde na questão da característica. E aí requer agora um pouquinho de tempo pra gente ajustar isso aí. E também a gente, a análise do jogo de hoje, ela tem que ser cuidadosa porque nós jogamos contra um grande adversário, na minha opinião, uma das melhores equipes da chave. É uma equipe que já vem aí desempenhando um bom papel aí na Série C já há uns três anos, todos sabem que tem um grupo de investidor forte por trás, uma base montada há um bom tempo, então jogamos contra um grande adversário hoje que valorizou muito a nossa vitória. Penso eu que perdemos aí agora o Carlos e o Marcos Martins, possivelmente o Tchor, mas ao mesmo tempo a gente tem aí o Everton Santos já entrando em um ritmo que a gente pensa que seria necessário pra ele entrar. Temos também na lateral ali o Lucas Mendes, temos o Marcelinho, nós temos no elenco aí, claro que ele vai ter que repor essas peças que saíram, mas pode ficar tranquilo que vai repor. Não sei se dentro da característica dos atletas que saíram, mas que vão chegar bons jogadores, isso aí eu tenho certeza que vão chegar. Você citou aí o Marcelinho para a zaga e ele seria então o substituto imediato do Carlos Henrique para essa função, o Carlos Henrique suspenso. E uma outra situação, você temia pelo Felipe Augusto que a maioria dos gols dele eram passes do Jamie, agora hoje ele fez um gol com o passe do Pimentinha e ele voltou a marcar com a camisa do Botafogo. Bom, a questão da, eu citei o Marcelo, que faz tanto o zagueiro quanto o lateral, mas ainda é mal saído do jogo, ainda vou pensar, vou analisar a equipe do Bragantino para a gente começar a definir essa equipe. O fato é que a gente está sem dois atletas, possivelmente sem o show também. Vamos ver de que forma que a gente vai trabalhar aí ao longo da semana, que a gente vai procurar analisar do adversário. O Felipe Augusto, independente de quem faz o passe, é um jogador que está vivendo um momento muito bom. Primeiro, está sendo previado pela entrega dele, a dedicação dele sem a bola. É um jogador que ajuda na recomposição, um dos motivos da gente sofrer poucos gols, principalmente a seleção dos jogadores de frente, ajudarem os jogadores de meio de defesa. E acaba sendo previado com os companheiros, sempre procurando servir ele, até porque ele vive um bom momento. E vamos tentar aproveitar isso o máximo dele. Qual é a virada de turno na liderança, tranquilo no campeonato, mesmo após uma semana turbulenta? Falando do jogo contra o Bragantino na próxima temporada, com bastantes mudanças até por suspensão, pelo último. O que você já vê nesse próximo adversário e qual a importância de estar na liderança nesse momento? Bom, a gente fica feliz de virar o turno líder do campeonato. Mais do que a questão de virar o turno líder, a gente fica feliz de abrir cinco pontos no quinto colocado. Isso é importante na virada de turno. O objetivo principal é buscar a classificação entre os quatro. Naturalmente, atingindo esse objetivo, nós vamos ao outro estágio de detáculo, primeiro ou segundo lugar. Então, quando você abre cinco pontos na virada do turno, o resto da dúvida é que é importante. Mas está outra das ausências, isso a gente sabia que mais cedo ou mais tarde iria acontecer em função do número de jogos. Acaba tendo a questão dos cartões, das lesões. E a gente, no Paulista, já, digamos que foi um grande aprendizado. A gente tem que lidar com uma série de situações complicadas e a gente sobressa. Olha, a equipe do Bocafone, como você me expressou, também, na minha ótica, durante uma grande equipe, uma equipe muito bem disciplinada taticamente. A gente percebe que, em todo momento que a gente perdia a bola, eles já partiam para a falta tática para poder recolpor todo o seu sistema defensivo. Eu não sei se é surpreendido, mas, mesmo assim, a sua equipe criou muitas situações de contra-ataque. Principalmente, até mesmo quando você perdeu o segundo tempo, no meio do Câncer dos Seguros Pernos, aquele momento ali no fundo de decisão, o Botafogo continuou criando contra-ataques. O penúltimo passo não saia com perfeição. É algum fundamento que acho que o Botafogo precisa trabalhar um pouco mais? Esse penúltimo passo é colocar o finalizador em condições reais de fazer o gol? Na realidade, essa questão das mudanças que aconteceram, acaba, de uma certa forma, mexe um pouquinho na questão do entrosamento. Isso foi um fator que, de uma certa forma, a gente vai ter que trabalhar. Realmente, faltou um capricho maior nesse penúltimo passo, mas, assim, o que eu fico feliz é que a equipe entendeu os momentos do jogo. A gente teve um momento que a gente conseguiu pressionar o adversário de fazer com que ele tivesse dificuldade na saída de bola e a gente teve um momento que a gente soube sofrer também dentro do jogo. Aprendeu a sofrer. O adversário nos criou dificuldades, subiu suas linhas de marcação e a gente conseguiu também ter alternativas de sair, não só com a bola trabalhada, mas com transição, com bola longa, principalmente com alternativas boas ali, com o Pimentinha de um lado, o Felipe Augusto do outro, depois da entrada do El, o próprio Everton Santos também eu coloquei ele ali para o lado direito para encostar com o Pimentinha, para tentar explorar aquele espaço vazio ali nas costas do lateral esquerdo. Realmente, é um fator que a gente vai procurar trabalhar aí ao longo da semana, até porque vamos jogar fora de casa e vamos ter muitas situações de transição. Bom, na realidade... O foco é sempre no próximo jogo. Naturalmente, a gente pega como parâmetro os últimos anos, em termos de classificação. Então, nós criamos o objetivo de 30 pontos para classificar e talvez 35 pontos para classificar em primeiro ou segundo. Mas ainda o foco sempre é na próxima semana de trabalho, no próximo jogo e sempre procurar pontuar, independente de ser empate ou vitória, a gente está sempre pontuando, porque aqueles empates que a gente sofreu no início da competição, no primeiro momento a gente analisa como negativo, mas depois você começa a entender que eles foram positivos, até porque as equipes ainda estavam se conhecendo. Então, isso é um fator importante. A questão do Bragantino, é um adversário bem treinado pelo Marcelo, que já fez um bom campeonato paulista, vem fazendo uma boa campanha também até aqui na competição, 23 resultados adversos, conseguiu uma vitória importante fora. Espera um adversário motivado, um adversário que tem uma bola aérea muito forte, mas não é só isso, tem jogadores também de boa qualidade. Vamos ter que trabalhar bem para trazer um bom resultado para a Luz. O gol do Botafogo, o Thiago Cardoso começou o ano contestando, depois terminou como destaque, principalmente nos jogos contra o Santos, nas quartas de finais do Campeonato Paulista. E agora no Campeonato Nacional também, o Thiago Cardoso teve aquele jogo em uma tropeira, ficou pouco contestado, o pessoal estava perguntando por que tirou o João Lucas. Depois ele fez dois grandes jogos, fez uma grande defesa contra o Ipera Guilherme, e hoje quando o jogo estava 1x0 para o Botafogo, ele fez uma linda defesa, também é um chute muito forte no jogador do Tom Bens. Hoje ele é um diferencial do seu time, está totalmente recuperado? Bom, o Thiago é um jogador que é líder não só dentro de campo, como fora de campo, pela sua postura, pelo seu vestiário, um jogador acostumado a grandes decisões, e tenho certeza que vai ser muito útil ao longo da competição. Espero que a gente possa classificar para as decisões aí, e um jogador que a gente espera muito dele nos momentos decisivos.